E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor, pra você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição, aproveita e já se inscreve. Seu recado pra esse São Paulino que acha que mudar o técnico é a solução, é qual? Cara, você sabe que o São Paulo contratou muito técnico ruim nos últimos anos, né, muito técnico, não tinha melhor que o São Paulo, eu lembro que o Doriva foi dentro do São Paulo, gente, não tem condição, tem treinador que não dá, não era pra estar lá, precisava ser trocado. Alguns treinadores precisavam ser trocados porque eles não tinham capacidade, não tinha como, o erro não foi mandar embora, o erro foi trazer. Só que hoje em dia, é só você pegar os últimos treinadores que a gente teve, a partir do Crespo, né, você pode perceber que o buraco é muito mais embaixo do São Paulo, gente. Pra mim, nesse jogo de sábado, além da humilhação, da vergonha, o caso Sabino, pra mim, mostra exatamente o que é o São Paulo hoje. O grande Sabino, que um vitorioso Sabino, o craque Sabino, de salário renovado, que jogou 28 minutos, o resto era um come e dorme, como tantos outros no resort da Barra Funda, ele se achou no direito de não aquecer. Pro Sabino, se achar no direito de não aquecer, o que ele viu lá dentro? Quem é o empresário dele? Porque não é possível que ele, da cabeça dele, tenha falado, eu não vou aquecer. Não quero, pô, você fica me mandando pra todo lugar aí, o que ele viu lá dentro? Vou aquecer e não vou ser usado. Por que que ele se sentiu confortável pra não querer aquecer, velho? Você percebe o tamanho do problema que é o São Paulo? E eu pergunto pra você... E é a oportunidade da vida dele, né? Porque ele tá caindo pra cima, vamos falar a verdade. E eu pergunto pra você, o que aconteceu com o Sabino? Não aconteceu nada, velho, nada. No outro jogo ele vai estar no banco de reserva e se pá, não vai querer aquecer de novo. Então, a gente tem os treinadores ruins, a gente tem decisões erradas da diretoria. Só que os problemas são muito maiores, são muito maiores do que isso. O que que tá acontecendo com a base do São Paulo, que é a lanterna do Sub-20? Quem que renovou o contrato do Jandere pro 3 anos? Quem que pagou 10 milhões no Michel Araújo? Quem que comprou o Galopo, que a gente não sabe? Então, às vezes, mas eu entendo, Gabriel, sabe por quê? Porque o torcedor é o passional. Eu entendo o cara que quer matar o Zubeldia. Eu acho que todo torcedor tem direito a ter a opinião que ele quiser. Por exemplo, eu chamo carinhosamente de bochecha vermelha o torcedor que gosta de tomar tapa na cara e acha lindo. Esse que achou lindo perder do Vasco. Não tem problema você achar lindo perder de 4 do Vasco e sua bochecha tá rosada, desse tamanho com a marca do dedo dos jogadores do Vasco. Não tem problema. Só que não vem encher o meu saco, porque eu critico. Eu não vou encher o teu saco na sua rede social. Não vem encher o meu saco que eu critico. Essa é a postura. Então, você pode babar ovo do Luciano, você pode lustrar a bola de quem você quiser. Só chamar o Casares e meu presida. Pode ser o lambedor de caceta de jogador. Desculpa o termo. Você pode ser o lambedor de caceta. Não tem problema nenhum. Só que não vem encher o meu saco, porque eu penso na instituição. Entendeu? Não vem encher o meu saco. Deixa, se tem espaço pra você babar ovo de jogador, tem espaço pra eu criticar também, cara. Mas sabe, outra coisa também, esse tipo de comportamento, ele acontece muito assim. Quando ganha, tem todos os elogios e você não pode ousar criticar ou falar nada, porque tá tudo bem. Tá tudo maravilhoso e se você falar, você é um herege, você é oportunista, o cacete. Eu canso de ouvir isso. Direto. Quando perde, todo mundo vem, além de falar o dobro do que você falou, ainda te cobra porque você não falou. Eu vou te dar um exemplo, como funciona. Não sei se pra você funciona, pra mim funciona assim, por exemplo. São Paulo e Vasco, vai. O rato joga mal. Aí eu critico o rato no vídeo, o cara comenta assim. Rato lixo, tem que mandar esse bosta embora do São Paulo. Beleza. No jogo seguinte, o rato faz um gol. Chega no vídeo, eu falo do rato, dou nota 8 pra ele, o mesmo cara comenta. Fala mal do rato agora. O mesmo cara. Você não elogiou. O mesmo rato. Você que elogiou semana passada, agora você criticou semana passada, agora você tá enjulogando. Não, é sempre assim. Mas sabe uma coisa que facilita a minha maneira de pensar? É assim, você não vai agradar, velho. Não, não. Você não vai agradar. 100%. Não é, até porque se você trabalhar pra agradar, você se perde no meio do caminho. Aí é o personagem. Aí é o personagem. Por exemplo, eu sempre costumo fazer essa brincadeira assim. Se eu abrir o Instagram agora e postar uma folha de alface agora, alguém vai comentar, pô, que legal o barulho, deve estar fazendo dieta, porque ele tá gordão, deve estar fazendo dieta. Alguém vai falar, pô, que imbecil postando isso aí, não tem nada a ver. E alguém vai falar, sabia que era palmeirense? Então não adianta, cara. Você vai sempre ter alguém que criticar. Alguém vai falar, indireta pro goleiro. Exatamente. É, indireta pro Jean Grey, quer jogar no golo. Então nunca. E era só uma folha de alface. Era só uma folha de alface. Então vai ter gente, sempre alguém te criticando. Sempre alguém te xingando. Sempre alguém... Não tem o que fazer, cara. A mulher que ganhou o prêmio Nobel de jornalismo, né, Maria Rissa, né, ela fala assim, o jornalista quando ele começa a tentar agradar os dois lados, é a hora que ele se perde. E aí ele vira um influencer. E aí o influencer, ele corre atrás de like, ele corre atrás de aprovação. Você não tá aqui pra fazer aprovação, você tá aqui pra fazer jornalismo. Eu respondi hoje uma pessoa num comentário aqui do Arquibancada, é isso. Ela falou, ó, eu não gosto de fulano. Falei, cara, sinto muito, lamento. Mas é o que tem. Ah, mas você não devia fazer isso. Falei, cara, eu não tô aqui pra agradar A ou B. A gente tá aqui pra relatar, pra reportar. E você vai... A gente acha melhor. Você vai ter que ver a coisa ruim do mundo, não é o mundo de Alice. Você vai ter que ver os dois lados da coisa. Sinto muito se você vai ficar magoado. Mas é o mundo, é assim. Você sabe que eu, quando comecei com o canal, que eu trabalhei 30 anos em televisão, eu sempre escolhi não estar na frente das câmeras. Sempre escolhi estar atrás das câmeras. Porque eu acho que televisão é pra gente bonita. Então não é o meu caso. Aqui não é nenhum. Eu não trabalho ali. A internet tem espaço. A internet tem espaço, tá feio. Mas eu sempre trabalhei por trás das câmeras. Quando eu comecei a aparecer e dar a cara a tapa, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco chocado com os doentes. Com as pessoas que são... Claro que a infinita, a maioria é legal pra caramba, é bacana, que trata a gente bem, que gosta do que a gente faz. Mas tem uma minoria muito perigosa. Perigosa não digo, mas os coitados. Que na verdade são coitados. Barulhentos, né? Que querem um pouco de atenção. Geralmente é o cara que é traído pela mulher, o patrão milha. Que tem a mina. São os caras assim, que queriam estar no seu lugar. Então não tem problema. O cara desconta a frustração. Deixa lá, deixa quieto. Não tem problema. Só que aí eu sempre penso o seguinte. Uma coisa que começou a me intrigar muito é assim. Por que que o doente me assiste, velho? Ele não gosta de mim. Ele me odeia. E ele assiste 22 minutos no meu vídeo. Comenta no meu vídeo. Ou seja, dá engajamento no vídeo. Comenta no meu vídeo. E aí um dia eu respondi pra um cara, pessoalmente, não publicamente. No Instagram, eu acho. Falei, mano, você não tem mulher pra dar um beijo na sua mulher? Você não tem mãe, cara? Eu não tenho mais mãe, não tenho mais pai. Você tem mãe, pai? Você fala, eu te amo. Você tem um cachorro pra dar um rolê, velho? Por que que você perdeu 22 minutos da sua vida com um cara que você não gosta, cara? Não tem ninguém que você goste. Porque isso pra mim não entra na minha cabeça, assim. Porque é outra coisa. O meu canal, pro cara ir no meu canal, ele tem que ter um acesso à internet. Ele tem que entrar na plataforma do YouTube. Ele tem que procurar o meu canal. E tem que clicar no botãozinho pra ouvir o que eu tô falando. Então é muito trabalho pra você fazer com o cara que você odeia, velho. Não tem ninguém que você goste. Você não tem o cachorro pra dar uma volta com o cachorro. Isso pra mim não entra na minha cabeça, entendeu? Tem cara que me xinga e eu só pergunto assim, por que que você assistiu, então, velho? Por que que você assistiu? Qual é o... Então vai fazer outra coisa. E outra coisa, no canal, a gente pede, né? Se inscreve. Porque essa burocracia aí do YouTube... Mas eu não pedi pro cara tá lá. Eu quero brigar. Não é a TV aberta, que só tem aquela transmissão. Você tem que aguentar o narrador, porque só tem aquela transmissão. Ele tá lá por uma escolha dele, velho. Você gosta de mim? Tamo junto. Vamos junto aqui. Se não gosta, velho. Exato. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like, então, e se inscreva. Dê essa maior parquê bancada tricolor. Ative o sininho. E tem na descrição também um link pra você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu. E aí, curtiu esse corte?